Um exame rápido, seguro, de graça. Com apenas um furo no dedo e uma gota de sangue, é possível identificar casos de hepatites. A doença é silenciosa e pode levar à morte, mas tem prevenção, tratamento e cura. E o Ministério da Saúde quer alertar para a importância do diagnóstico precoce. Você sabia que a hepatite B é uma doença silenciosa e grave que pode ser prevenida? A hepatite é uma inflamação no fígado. Ela é geralmente causada por vírus e transmitida por objetos cortantes, como seringas e por relações sexuais. Também pode ser provocada pelo uso excessivo de álcool, drogas, medicamentos ou por outras doenças. No Brasil, os tipos A, B e C são diagnosticados com mais frequência. O número de casos tem caído em todo o Brasil. A hepatite A, por exemplo, caiu quase 96% entre 2011 e 2021, mas o número de pessoas infectadas ainda é alto. Entre 2000 e 2021, foram mais de 718 mil casos no país, quase 39% deles de hepatite C. A maior parte dos óbitos também é causada pela hepatite C. A hepatite pode causar outras doenças, como cirrose e câncer. A melhor forma de prevenção contra as hepatites A e B são as vacinas. E este Ministério e o SUS disponibilizam gratuitamente as vacinas para hepatite A e hepatite B, conforme o calendário vacinal. O Brasil faz parte de uma ação da Organização Mundial da Saúde para eliminar as hepatites virais até 2030. Recentemente, passou a oferecer novos remédios contra hepatites B e C. Tudo pelo SUS.